E aí minha gente, tudo bom com vocês? Tô aqui falando baixo porque as meninas ainda estão dormindo. O cachorro do vizinho tá ali meio estressado, mas não se importa com isso não. Vamos prestar atenção aqui no que a gente tem pra fazer, né? Tô aqui com a cama bagunçada ainda pra arrumar, preciso tomar o meu banho. Mas já tomei o meu café, já meditei na palavra do Senhor, já tô aqui cheia de Deus, pronta pra enfrentar mais um dia de luta. Bora comigo? Pronto, gente, já tomei meu banho. Agora eu vou passar a minha aguinha micelar no rosto. E você pode pensar assim, ah, Gany, mas toda vez você fica com esse negócio de limpar o rosto, com essa chatice. Mas não é, minha gente. É que eu quero incentivar vocês a se cuidar. Porque eu passei muito tempo sem cuidar do meu rosto. E aí o que aconteceu? Aconteceu o sol, as intempéries, né? Um tempo também a gente vai ficando mais velha. E a pele do meu rosto foi escurecendo, foi ficando flácida. E isso começou a me afetar, sabe? Afeta a minha autoestima. Eu já não sou, eu não sou muito vaidosa. Mas eu tenho um pouquinho, né? Toda mulher tem um pouquinho de vaidade. E aí eu falei, não, peraí. Minha mãe sempre me aconselhando. Filha, usa um creme. Eu não queria usar, não queria. Até o ponto que eu falei, não, realmente eu tô precisando. E é impressionante, gente. Como faz bem também pro nosso emocional. Quando a gente se cuida, sabe? A gente, quando cuida da pele. Quando usa um hidratante, alguma coisa. Passa um perfume. A gente se sente mais disposta. A gente se sente mais bonita. E isso é maravilhoso. Principalmente pra gente que cuida da casa. Cuida dos filhos. Do marido. Cuida de todo mundo. Então tem que se cuidar também, né? Aí eu vou passar aqui o meu creminho. Esse creminho ele tem protetor solar. Então pra mim já adianta. E não é caro não, gente. Os produtos que eu uso. Eu demorei muito pra cuidar da pele. Porque eu achei que era caro. Eu ficava me amarrando, sabe? Porque eu sempre ia trazer os produtos mais caros. Minha mãe sempre usou os produtos da Reni. Que são maravilhosos, né? Só que eu ia ver o preço. Eu falei, Jesus, me defendo. Eu não trabalho. Não, porque eu vou ter dinheiro. Pra comprar esses creminhos caros. Só que aí, hoje se fala muito de skincare, né? Aí eu fui pesquisando outras opções. Que estavam mais acessíveis pra mim. E aí eu encontrei uns creminhos da L'Oreal. Nessa linha, sei lá, que não é caro. Tem um monte de receitinhas. Tem gente que usa aquele creminho da Nivea. Falando se eu tô querendo achar ele pra comprar. Aí eu vou testar. Porque agora tá chegando o inverno, né? E a gente precisa hidratar a pele. E se for bom, eu vou indicar pra vocês. Eu vou falar pra vocês, tá bom? Se eu gostar, eu falo. Eita, agora. Pronto, gente. Agora, vamos enfrentar o dia de fato. Prontinho, gente. Estou pronta. Esse é o meu look do dia. Ai, gente. Eu gosto tanto dessa blusa. Ela já tá até furada. Mas sabe aquela blusa que você ama? Que você se sente confortável? Pois é, essa é a minha blusinha. Agora, bora cuidar. Olha a bagaceira que tá nessa cama. Jesus, minha Juve. Aqui, gente. Minha cama tá ok. Não sei se vocês viram no outro vídeo. Eu tava fazendo ela cruzada, né? Hoje eu resolvi fazer assim com a mantinha. Acho que ficou bonita. Essa cor é bonita, né? Eu gosto demais dela. Mais pra frente, gente. Eu queria ver se eu conseguia fazer umas camas postas. Eu acho tão bonito. Mas as meninas acordou. Foi tu? Bom dia. Tudo bem? Dá bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Quem acordou? Eu acho que não acordou totalmente, não. Ainda tá acordando aos poucos. Né, meu amor? Minha gostosa. Ai, gostei. Prontinho, gente. Manuela já se trocou. Né, Manu? Tá com o look dela. Missionário. A Pietra. A Pietra. A Pietra tá lá embaixo já. Agora ela vai escovar o dente e pentear o cabelo, né? Vai lá. Vamos lá. Embaixo. Vai lá que a mamãe já tá descendo. A Manu desceu, gente. Mas eu vou ganhar um tempinho e vou já deixar tudo arrumado. Mulher, tu não desceu. Tu não ia descer. Desce, Curica. Vai ali onde tá. Ó, a Pipi colocou o desenho. Vai lá assistir o desenho. Mas antes de descer, eu vou arrumar aqui essa bagunça. Porque, gente, quem mora em casa que tem escada sabe. A gente faz de tudo pra não tá subindo e descendo. Pietra, filha, abaixa o volume. Misericórdia. Pera aí que eu já vou. A gente faz de tudo pra não tá subindo e descendo a escada. Então, eu já vou arrumar o quarto pra já descer de uma vez só. Agora, vamos descer pra cuidar lá embaixo, minha gente. Vou dar café pras meninas. Pronto, gente. Agora eu tô aqui embaixo. Eu queria limpar a sala. Queria fazer uma limpeza boa. Trocar cortina, trocar almofada, capa de almofada. Mas eu acho que não vai dar pra fazer isso com as meninas aqui, não. Pietra já tomou o leite dela. A Manu tá aqui tomando o cafezinho dela da manhã. E eu vou ver se eu dou uma limpada na pia. E hoje eu também tenho que lavar o banheiro aqui de baixo. Que o último vlog que eu fiz, eu lavei o do meu quarto, né? Só que tem um banheiro aqui embaixo, que é o banheiro que as meninas usam. Que tá daquele jeito, gente. Preciso lavar. Ó aqui, gente, a situação dele, ó. Tudo sujo, esculhambado, bagunçado. Olha lá. Misericórdia. Tá feia essa situação aqui. Vamos resolver esse negócio. Mas antes também eu tenho que escolher a mistura que eu vou fazer hoje. Eu acho que eu vou fazer a coxinha da asa com batata, que as meninas gostam. Aí eu já mostro pra vocês como que eu tempero meu franguinho. Fica uma delícia. Vou fazer na airfryer. Eu já vou pôr aqui na pia pra descongelar. A Manu já terminou o cafezinho dela. Agora vamos se organizar. Já organizei a cozinha, gente, pra poder cuidar no almoço. Feijão já tá ali na panela. Aqui tá o franguinho. Eu tô fazendo aqui coxinha da asa. Eu coloquei aqui porque eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o tempero. Eu vou fazer ele na airfryer. Tá sem louça ali na pia. A airfryer tá funcionando porque ela tá com uns pãezinhos de queijo aqui dentro, gente. Esses pãezinhos eu vou mandar na lancheira da Manu e outros vou deixar pra Pietra. Porque hoje, gente, a Pietra não vai pra escola. Como a turminha dela é maior do que a turminha da Manu, tá tendo rodízio. Então a Pietra é da turma B, aí ela vai dia sim, dia não pra escola. E aí ela só vai amanhã. Hoje ela vai ficar em casa, mas a Manu vai, então eu vou mandar na lancheirinha dela. Agora vamos temperar o frango, né, galera? Então vamos lá, minha gente. Primeiro eu vou colocar o sal. Aí você vai colocar o sal a gosto, né? Coloca o salzinho. Depois do sal, aí eu vou com os temperos, ó. Coloco chimichurri, que eu amo chimichurri. Eu sempre mostro aqui pra vocês. Porque eu acho que ele é um tempero suave, saboroso. Eu coloco ele sem dó. A gente usa bastante aqui. Aí coloco também colorau. Pra poder dar uma cozinha, né? Coloco colorau. E um pouquinho de cominho, né? Como boa nordestina, que sou, não posso abrir mão do cominho. Agora o toque especial pra esse frango ficar saboroso, gente, é a maionese. Frango com maionese fica muito gostoso. Eu super recomendo. Esse barulho que vocês estão ouvindo é da pressão, tá, gente? Da panela de pressão aqui do lado. Olha, você colocou uma colher, já é o suficiente. Fica uma delícia. Agora é só deixar pegar o temperinho por uns 15, 20 minutinhos antes de colocar na airfryer. Gente, mais uma diquinha maravilhosa pra vocês. Que é a batatinha que vai acompanhar o frango na airfryer. Então, pra ela ficar uma batatinha saborosa e douradinha, o que é que eu faço? Eu vou colocar um pouquinho de colorau. Ó, bem pouquinho, não precisa ser muito não. Vou colocar um pouquinho de chimichurri. Já falei pra vocês que eu gosto. Ó, bem pouquinho, não precisa ser muito não. Vou colocar uma pitada de sal também. Ó, uma pitada de sal. E vou regar essas batatas com um pouquinho de óleo composto, ó. O equivalente a uma colherinha, sabe? Nesse caso, como é pouca batatinha, uma colher de sopa. Não, menos um pouquinho. Vai, só uma regadinha. Prefira aí, minha gente. Ai, Jesus, ó. Aí você vai mexer. Bem. Não se preocupa que esse colorauzinho aqui, ele vai dissolver. Né? Ele vai dissolver no farro do olhinho. Mas você mistura bem. E aí, quando você for colocar na estraia, porque você só vai colocar no final do preparo. Quando o franguinho estiver quase pronto. Aí você vai ver que já vai estar dissolvido e vai ficar lindo. Vou mostrar pra vocês no final. Ó, gente. Quando tá desse jeitinho, eu dou uma virada. Quando é valida, diz que não precisa virar, né? Mas a minha pipa tem que virar, senão não fica bom. Daí, gente, eu deixei uns dois minutinhos. Quando tiver nesse ponto, é que eu coloco as batatas. Porque senão as batatas queimam e a carne fica crua. Aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Só tomar cuidado com o espelho, porque eu tirei minha calça. Aqui é o potinho das escovas, que eu deixo com um pouquinho de cloro. O cloro tá agindo também por aqui. Já ensaboei tudo. Já esfreguei com a vassoura. Daqui a pouco eu vou tirando o sabão. Porque assim, eu gosto de jogar o cloro com o sabão e deixar agindo um pouquinho, né? E ainda mais que eu usei uma menor quantidade, como eu sou alérgica. Eu não posso usar muito. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado. Prontinho, gente. Banheiro finalizado. Ali eu deixo as coisinhas da Pietra. O sabonete pra gente lavar a mão. O desodorante da Pietra. O creme hidratante dela. E as escovinhas das meninas, que elas usam esse banheiro. Tudo limpinho, nos conforme. Almocinho já tá pronto. O franguinho ficou assim. O arroz foi que soprou de ontem. Mas o feijão e o franguinho tá fresquinho, gente. Aí eu fiz aqui, ó. Uma saladinha de tomate pra mim. O suquinho. Pra gente, porque as meninas não gostam de salada. Aí o lanchinho da Manu. Pãozinho de queijo. E o suquinho dela. Meninas, vamos almoçar? Vamos comer? O papai tá na mesa. Vamos lá? Ó, a Manuzinha já tá pronta. Deixa eu mostrar como você tá bonita. Que linda. Pipi, hoje não vai pra escola, né, Pipi? Só vai fazer aula daqui de cima. Daqui de casa. Diga de cima, porque ela fica lá no quartinho. Vamos comer, gente. Cada um sentando no seu lugarzinho. A Manu vai colocar a comida delas agora. Pai, Pai. Vamos orar? Vamos. A senhora vai orar. Vamos comer, minha gente. Cada um lugar. Já perdi. Meu Deus. Pai, minha filha. Pronto, gente. Tô indo agora levar a Manu na escola. Pedi papel pra limpar a mesa pra mim. E olha aqui onde ela... Olha aqui onde tá bonita. Toma sua lancheira bonita. Vamos. Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Fala, eu vou pra escola. Pra escola. Bom. Prontinho, minha gente. Gente, eu não mostrei o passo a passo, porque eu tô corrida. E que aconteceu um negócio aqui, depois eu conto pra vocês. Foi um negócio muito bom. Eu acabei me atrasando. Mas, ó. Já lavei a louça. Aquilo ali pendurado é meu carregador. Já lavei a louça. O fogão tá ok. Tudo limpinho. Agora vamos passar, ó. Peguei aqui o lustra móveis. O paninho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Já posicionei ali o aspirador. Vou trocar as capinhas de... As almofadas, ó. Vou colocar essa daqui limpinha. Porque aquelas ali tão pela misericórdia. Tá pôde? De sujeira. Misericórdia. Aí vou passar lustra móveis aqui nessas coisas. Tirar todos esses porta-retratos. Esses livros eu tô pensando em subir e deixar lá em cima no escritório, minha gente. Vou colocar pra lá. E força na peruca. Bora cuidar, né? Tá. Tá. Pronto, minha gente. Já desfiz os trem tudo. Tirei tudo daqui. Agora é limpar. Ó a sujeira que fica. Dá pra ver? Debaixo do sofá. E peleja. Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que tens, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Bora louvar, minha gente. É limpando e louvando. Ó a glória. Passando um paninho aqui, minha gente. Bora simbora. Prontinho, minha gente. Tudo limpinho. Agora vamos colocar o tapete de volta. Eita, eita Deus, que academia, hein? Ai, Jesus. Bora simbora. Aqui, ó. Vamos ajeitando. E eu tô correndo assim, gente. Vocês nem sabem por quê. Tô correndo porque o Alan tá chegando do trabalho. E eu não gosto quando ele chega. Eita. Eu não gosto quando ele chega, que eu tô fazendo as coisas ainda. Porque sabe como que é? Homem por meio de limpeza. E vai pisando onde a gente passa o pano. E aquela peleja toda, sabe? Ai, eu não gosto. Eu gosto de quando ele chega, já tá tudo limpinho. Deixa eu pôr assim, ó. Pra eu poder ficar mais tranquila. Aqui. Aqui. E aqui. Pronto? Ah, gente. Agora, aqui o sofá, é que a Manuela fica subindo. E ele tá quebradinho. Vai ficar todo requenguelinho. Pronto. Limpeza da sala. Tá ok, minha gente. Glória a Deus. Cozinha finalizada. A sala finalizada. E sabe o que eu esqueci de mostrar pra vocês? O presente que eu ganhei do Alan do Dia das Mães. Gente, ele me fez uma surpresa. Eu realmente não esperava. A gente passou o dia inteiro bem, né? Tranquilo, em família. E pra mim já tava tudo certo. Porque ele já tinha me dado um dinheirinho pra eu poder, né? Comprar umas coisinhas pra mim. E eu falei, não. O dinheirinho que ele me deu é do Dia das Mães. Tá certo, minha gente. Aí quando foi a noite, antes de eu ir pra igreja, a gente teve um desentendimento. Aí eu saí pra igreja, né? Calada, quieta. Ele ficou em casa também. Eu só dei aquele tchau, basicão. Quando eu chego, que eu olho pra esse balcão aqui, tem uma sacola de uma joalheria. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. É agora. Olha isso aqui, minha gente. Era essa sacolinha que tava lá em cima. Vou pegar aqui, ó. Ai, que beleza. Cadê a caixa, Jesus? Vamos prender aqui, ó. Ai, meu Deus. Olha aqui, ó. Olha que lindo, gente, que ele me deu. Eu não esperava, porque eu não tenho o costume de ganhar joia. Olha que solitário lindo, gente. Ele me deu. Fiquei tão feliz, não pelo valor, sabe? Mas eu digo, o valor sentimental, porque é uma peça que eu vou guardar pra sempre. Que eu vou ter pra sempre. Deixa eu ajeitar aqui. Achei muito lindo, fiquei muito feliz. Esse foi o meu presente do dia das mães. Só que não dá pra usar pra não estragar, né? Bom, minha gente, eu vou finalizando o vlog aqui do meu cantinho. Esse cantinho aqui é o cantinho que eu edito os vídeos. Ali tem uma foto do meu e do Alan. Os livros que eu subi da sala estão ali. E antes de encerrar esse vídeo, você não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, porque isso me abençoa muito. Mas eu também quero dividir uma palavra com você. Isaías 49, versículo 15, nos faz uma pergunta. Pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre? Do filho que ela amamenta? Pode isso acontecer? Mas ainda que algo tão difícil aconteça, o Senhor todavia não se esquece de ti. É o que diz Isaías 49. Então assim, ainda que você se sinta sozinho e abandonado por todos, mas Deus, ele não te deixa, ele não te abandona, ele cuida de você. E a Bíblia também diz que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Então assim, tudo que você tem vivido, tudo que você tem passado, tem contribuído pra o seu bem de alguma maneira. O Senhor, ele é especialista em transformar maldição em bênção. Muitas vezes aquele mal que o inimigo lança contra as nossas vidas, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, transforma em algo muito bom, algo muito positivo pra nós. Então que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Descanse nos braços do Senhor, nos braços daquele que sabe todas as coisas, que tem o controle de tudo, tá bom? Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.